Você não deve provar nada pra ninguém Eu tava dando aula pra uma aluna E ela falou assim, Fabiano Eu preciso de mandar um dinheiro pra autoescola Como você fica andando aqui direto na Coab Tem como você me mandar mensagem quando você estiver aqui perto E você ir pegar o dinheiro lá no portão de casa Eu falei, mas por que você não leva esse dinheiro na autoescola? Ela falou, não, porque o meu marido não pode Saber que eu tô mandando esse dinheiro pra autoescola E o moleque, né Meu, falou, não, beleza, tranquilo, passo lá sim E o que aconteceu? Eu estava no portão esperando ela Na hora que ela tava vindo Pra trazer o dinheiro que ela falou O marido dela chegou, bem na hora E eu conhecia o cara, né Conhecia ele há muito tempo E o cara ficou meio assim, olhando pra mim, meio torto Ficou meio assim, cumprimentou meio cabeça abaixo E entrou Depois desse dia esse cara não foi mais a mesma pessoa comigo Aconteceu um ciúmes E um ciúmes que o cara teve Foi um ciúmes que qualquer outra pessoa teria Porque o que o instrutor tá fazendo na porta da pessoa Pra conversar com ela? Por que essa intimidade? Como aconteceu isso, eu lembrei, né Foi muitos anos atrás, tem uns 15 anos mais ou menos E eu vim trazer pra você mulher casada Que tá tirando a habilitação Ou tá fazendo aula de volante Você não deve provar nada pro seu marido Por que que eu falo isso? Porque de uma forma ou outra ele vai te criticar Se você estiver aprendendo E se você fizer 20 aulas a mais Porque eu já tive várias alunas assim que falavam Não, tem que mostrar pro meu marido que eu tô bem Vou fazer aula aqui que eu vou mostrar isso aqui pro meu marido E na hora que chega na frente dele A expectativa é tanta Que a pessoa não consegue nem sair com o carro Ou deixa o carro morrer Ou não vai sair da forma que o marido quer Porque o marido já dirige faz tempo E ele vai te criticar E o problema, sabe onde tá? O problema tá no seu marido que fica te criticando Que fica falando que você não sabe sair com o carro Que as aulas que você tá fazendo na autoescola Não vale pra nada E o dinheiro que ele tá pagando às vezes, né Pra fazer aula Não serve pra nada Eu já tive alunas já que fez aulas Escondido do marido E meu, é muito perigoso isso Porque de repente a pessoa tá fazendo aula E o marido passa pro carro Ou vê O que pode acontecer? Ele vai imaginar outra coisa Nisso vai gerar uma desconfiança Então você já tinha um problema Que era o problema do cara criticar você E aí você já arrumou outro problema Que é a desconfiança E aí você pode gerar um problema pro seu instrutor Que ele pode entrar no meio disso Sem dever nada O intuito desse vídeo É abrir os seus olhos Porque um probleminha Que tá ali O problema Que tá no seu marido Que ele fica criticando você Porque você não consegue O problema é nele O problema não é em você Você tá aprendendo Você tá começando Ele já dirige há muitos anos Então ele tem muita experiência Pra ele é simples A maioria dos homens Já pegava carro de qualquer jeito Já ia dirigir Assim como eu também Já dirigeia de qualquer forma Pegava carro dos meus amigos Não tinha habilitação Quando eu era de menor Você vai aprender de forma diferente As coisas mudaram A forma que você vai dirigir Vai ser diferente A forma que você vai soltar a embreagem No começo Ele nem vai lembrar Da forma que ele fazia antes Então ele vai te criticar Isso acaba levando às vezes Até pro seu dia a dia Você vai fazer uma comida Aí o cara fala assim Nossa, prefiro a comida da minha mãe É melhor, né Ah, minha mãe faz assim Quando minha mãe arrumava a casa Ela deixava desse jeito Isso daí são críticas Que o problema é nele Não é em você O problema é que às vezes O marido Ele procura uma mãe Na esposa dele Só que ali é diferente Não é uma mãe que ele tem ali Não é uma pessoa Pra cuidar dele igual a mãe O papel da mãe dele É a mãe dele lá que vai fazer Não você Então você tem que Colocar o seu marido no lugar E falar a verdade pra ele Falar, ó Vou fazer mais aula Porque eu quero aprender E aí você não tem paciência comigo Com você do lado Eu não consigo dirigir Só isso Tem que ser sincero Porque um probleminha simples Pode causar um problemão Então esse vídeo aqui Mais uma reflexão É uma experiência Que a gente tem Durante o tempo, né E às vezes a gente Não tem maturidade Hoje eu não iria Na casa da aluna Pegar o dinheiro escondido Pra levar pra autoescola Porque eu não tenho nada a ver com isso Falaria assim Não, melhor você pegar Esse dinheiro e levar Na autoescola Ela falou Não, porque meu marido Não deve saber Que não sei o que Eu falei Meu O problema é seu Vem dele Não é, meu Então às vezes você tem que falar não A pessoa tem que entender Também ouvir o seu não E você tem que se colocar no seu lugar E colocar o seu marido No lugar dele também Cada um no seu quadrado Como o pessoal fala Tenho certeza que se você começar A colocar limites Você vai viver muito melhor Porque você viver Se escondendo Fazendo coisas escondidas E a evolução sua Talvez não chegue Na hora que você está dirigindo Por isso Porque você quer Girar a expectativa Pro marido Quer fazer as coisas Pensando nele E acaba esquecendo De focar na aula prática Pra você O porquê você quer dirigir Ah, eu quero dirigir Pra mostrar pro marido Não Você tem que ter um porquê Que você quer dirigir Pra que você quer aprender Você quer ir no mercado sozinho Você quer levar seu filho na escola Isso é um porquê Não é o que o seu marido vai achar O problema é dele Se ele vai achar ou não Se ele dirige ou não Se ele já bateu o carro ou não O problema é dele Cada um no seu quadrado Como eu disse Espero que eu tenha passado A minha visão aqui Espero que vocês tenham entendido E espero que eu tenha ajudado Alguém também E se você gostou da dica Segue o perfil pra mais vídeos Tá bom? Tamo junto